Luiz Júnior Araújo Barros, mais conhecido por Júnior Bochecha, foi preso no início da noite de ontem, nas proximidades do SAMU, em Parnaíba. Júnior Bochecha arrombou a creche municipal Tia Mirtes, localizada na rua Oswaldo Cruz, bairro Pindorama, e furtou um ventilador. O fato ocorreu uma hora da madrugada da última terça-feira. Bochecha confessou o crime e disse que é usuário de droga. Foi eu mesmo. Entrei nessa vida aí de craque aí, a madrugada sabe que eu nem preciso disso, minha família com vergonha aí de mim. Mas eu prometo que eu vou para a clínica e eu voltar de novo para a clínica. E além do ventilador, você furtou algum outro objeto? Não, não. Não. Estava trabalhando direto, meu pai, eu tinha dinheiro direto. E teve esse delito aí, mas... E você já costuma fazer isso? Já arrombou outras escolas? Não, não. Como o rapaz disse, tem câmera, tem tudo, né? Já tinha... Não. E jamais não vou fazer mais isso. Júnior Bochecha foi preso em uma metalúrgica, com duas barras de ferro. Segundo a polícia, esses são alguns dos objetos utilizados para realizar os arrombamentos. O objeto furtado foi recuperado e o acusado foi liberado na manhã de hoje, já que passou o período do flagrante. Ele entregou o objeto, nós vamos buscar o objeto. O rapaz que fez a compra do objeto não se encontrava em casa, mas a esposa dele entregou. Agora o procedimento é se a doutora vai abrir um inquérito por portaria, porque já livrou o flagrante. Inclusive nós estamos já com quase dois, já, é porque desvendado, porque os colégios têm câmera. Na hora que os indivíduos entram, eles são filmados. E quase todos vão ser esclarecidos. Esta outra escola no bairro Santa Luzia também foi arrombada esta semana e já foi alvo dos bandidos cinco vezes nos últimos meses. Esta diretora conta que já roubaram vários itens da cantina, materiais escolares, aparelho de som e botijão de gás. As gestoras reclamam da insegurança, desde que a prefeitura reduziu o número de vigias e mudou o sistema de segurança nos prédios públicos do município. Mas o secretário de articulações com as forças de segurança explica que em toda mudança há resistência e garante que o novo sistema de segurança é eficaz, tem reduzido o número de furtos e possibilita a recuperação dos objetos roubados. Está sendo adotado um método que a tecnologia de ponta de segurança está empregando no país inteiro. Nós mesclamos vigias diurnos com rondas noturnas, instalação de vigilância eletrônica com captura de imagem e instalação de alarmes locais e com acionamento por telefone de escolta armada. E desta forma nós estamos dando possibilidade a uma rápida resposta às ações que venham a ocorrer. O sistema de vigilância eletrônica com captura de imagem já nos possibilitou identificar inúmeros infratores que entraram em prédios públicos e nesses prédios públicos subtraíram algum material. A Polícia Civil já está investigando uma série de casos. Helena, e como os gestores das escolas municipais estão recebendo essa mudança na questão da segurança das escolas? Nós fizemos três reuniões com as diretoras de escola, fizemos uma reunião com a Secretaria de Saúde, envolvendo a coordenação de todas as unidades básicas de saúde. Nós fizemos também uma reunião com a SEDESC, onde tivemos a direção de todos os CRAES, mais as coordenadoras de CRAES. E nós explicamos todas as medidas que necessitariam ser tomadas e por que estávamos implantando essas medidas. E qual era o princípio de funcionamento, é natural do ser humano reagir às mudanças. E o nosso trabalho é tentar facilitar a identificação dos criminosos para que eles venham a ser presos e o material recuperado. Segundo a Polícia, o sistema de câmeras tem sido importante para a recuperação de equipamentos roubados e na identificação dos delinquentes. Tchau, tchau.